Venho novamente, pessoal, fazer o agradecimento dos mil inscritos no canal, ou seja, o primeiro K. Falar a vocês que estou muito feliz porque o canal só tem 4 meses e já temos 1 K. Preciso também que vocês vejam o vídeo até o final para me ajudar nas horas, já que o YouTube mudou toda a sua política. Vou fazer um agradecimento, pessoal, a 5 lives que participo. A primeira é M.N. Entretenimento, WMDR, Família da Estrada, Jojo Betinho e de Tudo Mania. Participe dessas lives que lá vocês vão crescer com certeza, pessoal. Ao final do vídeo, irei colocar os canais que comentaram o meu último vídeo, pessoal. Então, a vocês que comentaram o meu último vídeo, não esqueçam de olhar o seu canal. E a vocês que estão vendo todo o vídeo, se inscrevam no canal que foi divulgado, que são pessoas fiéis, pessoas leais, que sempre estão comentando meus vídeos. E não será diferente com vocês. Não deixe de participar das lives. Não deixe de assistir os vídeos até o final, pessoal. Porque o que o YouTube quer agora é horas e não mais visualizações. Não deixe de assistir os vídeos. 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 Abertura 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 Obrigado.